Alô galera forrozeira de Rio do Peixe e toda a região, sou Juliano Baiano Tenho encontro um marcado com vocês agora dia 27, nesse próximo sábado Pra fazer a festa da Nossa Senhora Santana Com a organização da comunidade de Rio do Peixe Apoio da Prefeitura de Morro Pará Governo Novo Tempo Vai ser mais ou menos assim, vem acompanhando assim ó Galante a dor é bonifável, fui chegando nela Não demorou muito, a gente ficou Falei que era empresário e tinha um arraio Na minha mentira ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo nenhum peão Só tenho um carro velho e um coração Na minha mentira ela acreditou Não demorou muito, fiz uma prova de amor Falei, 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 Falei Valeu galera de Rio do Peixe Um beijo no coração de todos e até lá Valeu